Música Como é que é outra vez pessoal? De volta Vamos continuar a jogar o jogo Vamos lá Vamos jogar Então estamos a investigar o comboio Vamos continuar aqui no nosso walkthrough Rebeca na cabine deve estar com o Bill Vamos continuar então a jogar Temos que ir para aqui Não estou errado Temos que ir em frente Aqui para trás Em frente não para trás Aqui o gajo morto Isto que é o Billy que tem Exalto Oi Então não é isto Isto é o que? Ok Security system open Mas uso logo da eletrónica de ouro Esta merda caras Oh Isso não faz sentido. Como o T-Virus foi destruído? E por que o contámito o labo e a mansão, e um trem que cerca de três quilômetros? Isso é irrelevante. Temos que garantir que não conhecimento de isso sair. Destruir o trem. Completamente. Quanto longe você é da linha de baixo? Quanto 10 minutos. O que aconteceu? ... ... ... Bem, está ali o vilão de todas as reis de Inglides. Praticamente, Alberto Osker. Nós vamos ter mais uma continuação. Vamos ter a continuação dele ao longo dos jogos. O trem vai derailar ou derailar. Eu tenho que parar isso. Eu vou para o back deck e manipulare o panel para o descanso. Você aplicar o descanso aqui, ok? Ok. Billy. O que? Cuidado. Sim. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Engage the control device for the brake. Over. Roger. I'll put the brake on now. Tenho tempo, caralho. 5, 2, 15, 20, 30. Foda-se. For this. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 This is Billy. I've engaged the control device for the brake. Over. Roger, I'll put the brake on now. Ria agora. Fizeram ao contrário, filhas da puta. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Mas agora vamos entrar na mansão? Eu acho que é a mansão Spencer Eu preciso de balas Andem embora Andem embora tolo Burra meu Pronto só que aqui resolvemos a nossa maneira Eu preciso de balas Eu preciso de balas Pink 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 O que é o Dr. James Marcus? O que é o Dr. Marcus? Quem são essas pessoas? Ela é apenas um garoto, um membro de S.T.A.R.S. O que é o homem? Eu não conheço com você Atenção Esse é o Dr. Marcus Atenção 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 O que é que eu vou fazer? Ok, isto vou deixar aqui. Eu vou. Ok. Então... Viemos daqui, não é? Agora estou num território desconhecido, não é? Mas eu sei que vai aparecer aquele bicho verde, Dr. Marcos. De certeza. Ainda não apareceu, mas vai aparecer. Tenho certeza absoluta. Eu não queria tipo... Eu acho. Eu acho. Eu acho. Era isso que eu estava a dizer. Ia aparecer esse bicho. Esse bicho, gasta-se muita munição, não é? De certeza. Está fechada. Estou a fazer mais overclock. Ok, preciso de uma chave do relógio. Fora-se. Caralhos, ma foda-se. Que inteligência. Estava mesmo... Estava mesmo bem agora. Que inteligência. Estava mesmo sem marar. Ai... Ok. Ele. Vou usar ele. Gastei muito mal aqueles molotovs. E tenho oque? Por quê? Vais-te a levantar, não é? Vais-te a levantar, não é? O que é que eu tenho aqui que me empague? Nada disso. Tenho uma caçadara, não é? Esta caçadeira é diferente. Esta caçadeira é diferente. Tem mais balas. Tenho este bicharoco que é para meter numa balança. Estrela se levantar. É um pouco experimentar, não é? Estrela se levantar, não é? O que é isso? esta porta vai dar aonde? ok a porta está unlocked destrancada ok aqui uma cena que blá 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 e ai sei que aqui tem alguma coisa de certeza e preciso de um cartão balas para shot o que é que se passa tenho balas para shot estou Tal balança, é tal balança, tem portas aqui como é óbvio, está fechada, tem que abrir do outro lado, tem o relógio, lembro-me disto, vou encontrar alguém aqui, uma das portas, ou é no outro, ou é no Resident Evil 1 que eu vou encontrar um, acho que é o Forest, que acho que também era desta equipa, acho eu, aqui eu sei que, o que é isto, a manivela, ou seja, corvos, muito silêncio né, como é óbvio, exato, tem aqui uma folha, deixa-me-o ler, this is going very well, much of the writing is illegible, regulamentives of the vaccine research infection agent teams will be held, ok, the entry court shall be 815, 815, 815, há um código, 815, ok, 815, ok, 815, tá bem, 815, eu entrei aqui, ok, ok, estou, estou vindo aqui, tu vieste dali, de cima né, ok, estou vindo aqui, tu vieste dali, de cima né, ok, então, estou bem, 815, 815, ou seja, tem uma porta, já vou dos matar, 815, 815, eu não entrei aqui? não entrei aqui, agora estou perdido, agora estou perdido, dar ao mesmo sítio dar ao mesmo sítio tenho aqui a shot tenho os balões tenho ainda 9 agora estou um bocadinho à nora partilhem partilhem para verem isto se calhar até podem me ajudar no chat mas eu acho que aqui não tenho nada mas eu sei que isto vai rodar eu lembro-me disto esta porta abre esta porta abre esta porta abre e nesta porta aqui não dá eu sei que esta porta está aberta ele veio daqui aqui ah não vi nesta porta vamos lá ver então oh isto é exato oh 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 e tem que vir aqui para abrir esta porta tem aqui o mapa boa muita coisa que não foi explorada aqui tem que haver mais alguma coisa tal alavanca que eu não sei onde é que está já já não me lembro onde é que eu fui ok vamos jogar com o Billy Billy veio daqui né a tal alavanca a tal alavanca como é que eu estou eu vou seguir ela exato que o PT e tudo aqui é o pet e vou trocar coisas e os caras dando umas balas e faz-me dando umas balas eu primeiro venho aqui ok vamos fazer assim aqui ao pé de mim é isso então eu vou trocar contigo e agora eu combino com aqui ai não é isto estúpido eu tenho microfilme tenho isto tenho aqui vou dar a ti isto e vou meter esta porra o microfilme microfilme então eu fico aqui tu ficas aqui que eu agora vou com a tal tenho um microfilme ela eu tenho ela ela eu preciso de alguma coisa para o gasolina preciso de combustível preciso de combustível logo precisando primeiro preciso de vir aqui como é que eu estou aqui vamos agora eu estou aqui voltando com a tal alavanca polling vamos aqui só a ontem esta o anjo negro o demónio é o que aqui vamos aqui só onde esteja o anjo negro ou o demónio ou o cesterol aqui tem pelo menos uma 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 Ok, então vamos aqui Vamos meter o diabo Isso, ficas agora aí Preciso de alavanca Logo na alavanca A alavanca está para aqui Agora não me lembro onde é que estava Já sei onde é que está Não está aqui não Não está atrás Não é aqui Alavanca, alavanca, alavanca Está naquela sala Onde eu meti agora o anjo Não é na sala, está naquela Está numa sala onde está Ou estás aqui Não, naquela sala Que vai ser uns corvozitos Vai ser uns corvozitos Vai ser uns corvozitos Agora vou apanhar aquela coisinha Vou apanhar aquela coisinha E vai aparecer assim uns corvozitos E vai aparecer assim uns corvozitos Acho No mapa Tem alguma coisa aqui a buscar Não, quando está verde Quando está verde Já foi Exato Então Então o que eu tenho que fazer agora É abrir a alavanca Abrir a alavanca Abrir a alavanca Abrir a alavanca não Vou meter a alavanca naquele buraquinho E subir ela E subir ela E subir ela para Exato É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Tu Rebeca Tu vens aqui agora Tu vens aqui agora Não é neste lado É no outro Exato E tu Eu não sei o que eu vou encontrar aqui Mas eu sei que neste Exatamente Até me assustou Até me assustou Assustei Palhaços Palhaços Mas não sabes aqui Que aparências Palhaços Assustei-me Fonix Assustei-me Porra Corvos Aqui o que é que eu vou fazer Aqui não tenho nada Tenho uma porta E se criaste o otário Tenho uma porta Que também vai dar Que vai dar aonde Vai dar a um sítio Aqui não tenho nada Tenho duas portas Onde é que eu vou dar? Aqui não tenho nada Tenho duas portas Onde é que eu vou dar? Onde é que eu vou dar? O que é que eu tenho aqui? O que é que eu tenho aqui? Não, não é? Sai daqui! Foge! Tu tens que fugir! Não é pô, tu tens que fugir! Estou apanhado esta porra! Se querias tu! Agora acho que ela falta umas asas! Falta umas asas eu não vou fazer nada ali! Pois! Vamos ver! Falta umas asas! Mas! Gostava de apanhar aquela merda! Matava aqueles bichos! E era bom! Acho que traz 6 balas! Não sei do que! Dispulsivo! Não sei que traz! Ah! Ele não pode apanhar! Estão a apanhares isto não? Ai! Deixa lá isto aqui! Granado launcher! Ai! Que caralho! Pronto! 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 Não estou muito bem não! Preciso de um meche! O Bill tem que vir aqui! O Bill tem que vir aqui! O Bill tem que vir aqui! Onde o Bill tem que vir! O Bill tem que vir! Desculpem pessoal! O Bill tem que vir! Oi! Está no relógio! Será que aquele relógio? Não pode ser! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só que eu preciso de shots, porque de certeza ela vai ficar presa ali na grelha, vai vir bicho. E eu vou ter que... Exato. O que é a galera dessa merda? Isso. Se não, enganei-me. Vou ter que abrir... Ou isso precisa de uma alavanca, ou não sei... Vai perceber se vai vir com lança-granadas. Isto é... Vamos só meter aqui uma cena... Não tem que ser o incrível. O incrível vai ter que sair daqui. Precisa a chave. Chave do fogo, acho eu. Tem que apagar ela mesmo. Eu sabia! Não tem que ser. Não tem que ser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como é que tu achas? Estás bem? Se calhar eu te achava a ti, não? Tu se calhar estás... Amar-me isso... Então, agora... Agora... ... 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